Deputado, ainda há pouco a gente acompanhava a sua fala aqui na tribuna e o senhor comentava a respeito da participação do presidente Lula na ONU. O que o senhor tem que falar a respeito? Eu tenho que, primeiro, respeitar a presença do presidente brasileiro, mas tentar desmanchar os factóides que os deputados de esquerda tentam criar como se a postura do presidente no cenário internacional estivesse às mil maravilhas. Primeiro, ele, ao invés de defender a Ucrânia contra a invasão da Rússia, coloca os dois países no mesmo patamar, como se a Ucrânia tivesse culpa de ser invadida pelaquela ditadura, por aquele presidente sanguinário. Um absurdo. Foi chamado às falas no cenário internacional e foi obrigado a se retratar. Agora, ele quer reabrir os cofres públicos do Brasil para ditaduras internacionais. Até hoje não recebemos o dinheiro brasileiro que foi emprestado para construir o porto de Mariel, como se nós tivéssemos dezenas de portos moderníssimos no nosso país. Agora, falam aí que depois da audiência na ONU, ele foi procurado por vários chefes de Estado, não sei quais, porque a audiência da ONU, segundo a imprensa internacional, estava esvaziada. O presidente ucraniano, com embrulho no estômago, sequer conseguiu aplaudir por educação a fala do presidente brasileiro. E nós sabemos quais são as reuniões bilaterais que faz o presidente da República atual. São reuniões com ditadores, principalmente africanos, para, mais uma vez, surrupiar os cofres públicos, ou, pelo menos, emprestar dinheiro nosso, mesmo a gente com tantas necessidades, sem garantia de recebimento. É essa a política internacional do atual presidente, uma política de mentira, desenhando um cenário quase de novela, um cenário romântico que não existe, quando, na verdade, ele devia estar aqui, trabalhando pelo Brasil. Ele não mora no Brasil, ele mora dentro de um avião. Tanto é que agora quer um avião novo com uma cama nova, para que ele possa viajar deitado, ao invés de percorrer o solo brasileiro, para resolver as mazelas do nosso povo, como foi o caso dos episódios naturais do Rio Grande do Sul, que deveria estar aqui, estava viajando, vem da Índia, faz uma visita à Brasília, porque ele não mora lá e embarca para Nova Iorque. Assim, a gente tem que reconhecer o que disse o ex-candidato Ciro Gomes, o ex-candidato Ciro Gomes. Disse exatamente isso, que ele ia entrar dentro de um avião, sumir no mundo viajando, e largar o governo brasileiro nas mãos dos tecnocratas do PT. É isso que está acontecendo. Uma política internacional absolutamente absurda. E o pior, que não deu tempo sequer de ter resultado, porque é impossível. Nós temos aí dez meses de governo, não é possível que este presidente tenha causado qualquer tipo de revolução, como se ele já não tivesse governado o Brasil por outras duas vezes. É um absurdo. Eu acho que já é hora do país virar essa página de achar que representantes políticos são semideuses e que nunca erram, como querem fazer os deputados de esquerda. Uma outra fala sua que chamou muita atenção também foi a respeito da postura da primeira-dama, Janja. É, a esquerda tem essa vontade de em tudo dar a conotação de machismo ou de disputa entre gêneros. Tudo que se fala, ai, mas é uma mulher, a mulher pode ocupar o lugar que ela quer, pode mesmo. E nós defendemos isso. Só tem um pequeno problema. A primeira-dama, ela nada mais é do que a mulher do presidente. Nada mais é. Nenhum brasileiro, nem os que escolheram este governo horrível, votaram nela. Então, se ela quiser ser presidente, senadora, deputada, o que quer que seja, ela dispute o pleito eleitoral e vença, que nós a trataremos como autoridade pública. Enquanto isso, ela nada mais é do que a mulher do presidente da república e nós não temos que suportá-la. Dirigindo e dando pitaco no futuro da nossa nação. Se o presidente vai operar, se o presidente tem um problema de saúde e vai precisar ficar afastado, quem governa o Brasil é o vice-presidente da república que foi eleito, este sim, eleito, para substituí-lo no caso de impedimento, seja de que ordem for. É isso que diz a Constituição da República e é assim em qualquer país de sistema democrático do mundo. não é a janja ou a mulher de qualquer presidente que passa a ditar os destinos da nação no caso de impedimento do titular. Muito obrigado, deputado.